Quem vai encerrar a fala? Eu encerro? Como que a gente faz? Você pode encerrar. Eu termino a mediação e você encerra. Acho que já é o melhor, né? A apresentação. Já começou, já. Espera lá, deixa eu ver aqui. Já, já começou. Deixa eu encerrar aqui. Quem vai encerrar? Eu encerro, Geza. Eu não sei mexer. Eu posso ficar aqui normal? Normal. Eu só vou... A Isabela que vai controlar aí, tá bom? Ela já está vendo e ouvindo tudo. Pode começar, Isa? Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. É com muita alegria, com muito prazer que nós começamos esse encontro de hoje. E nós temos dois motivos muito importantes e muito bons para a gente iniciar a nossa conversa. Primeiro, é pela nossa inauguração do canal do YouTube, né? Nosso canal do colegiado de pedagogia. Nós estamos inaugurando mais uma plataforma de comunicação com os nossos professores, com os nossos alunos, com profissionais, né? Da nossa área, da nossa área, enfim. E, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer as pessoas que proporcionaram esse trabalho. Primeiramente, com muito carinho, que eu agradeço o professor Juliano Raramilho e a professora Janaína Cecília Luce, que é do Núcleo Regional de Ensino de Jacarezinho, que foi os nossos mentores aí, para nos ajudarmos a entender como que funciona, né, esse canal do YouTube, fazer as lives e deixar hospedados aqui os nossos vídeos, dos nossos encontros, dos nossos eventos. E também gostaria muito de agradecer a nossa aluna acadêmica do terceiro ano de pedagogia, a Isabela Todan, que é uma aluna muito dedicada, uma aluna muito incrível, que está a todo momento nos ajudando e proporcionando essa comunicação, esse trabalho bem bacana entre nós, professores, e os nossos alunos. Muito obrigada a vocês, ok? Bom, então, em diversas vezes, os eventos, ele é apenas um ponto, né, de uma série de atividades que acontecem sobre determinado tema. E no exercício da nossa profissão, que devemos enfrentar os desafios que a educação nos propõe, dentro e fora da escola, com criatividade, perseverança, competência, buscando novos caminhos para o processo educacional. Trabalhar por uma educação, para a responsabilidade social, ética e política, é um compromisso de todos nós. Por uma educação comprometida na luta pela conscientização da sociedade, pela formação de pessoas críticas e conscientes, pois elas é que constroem a história de um país, de uma nação, de uma sociedade, de uma escola, de uma família. Então, dessa forma, oportunizar canais de comunicação e viabilização de estudos e reflexões sobre as práticas pedagógicas do nosso curso é uma responsabilidade de todo corpo docente. Então, esse canal do YouTube, Colped, UEMP, CJ, Campos de Jacarezinho, ele vai agregar os nossos encontros, os nossos eventos de ensino, pesquisa e extensão. O Café Educacional, a Travessia Solidária, o Numap, o Nedige, a Semana Educacional, o Seminário de Docência, sobre o estágio, o Lé ou Lápis, enfim, ele vai agregar aí todos esses outros eventos, esses outros encontros, que fazem parte do nosso trabalho acadêmico. Nessa perspectiva, eu declaro, então, aberto o nosso canal Colped, UEMP, Campos de Jacarezinho, do Colegiado de Pedagogia da UEMP, com muito orgulho desse colegiado maravilhoso, desse corpo docente, unido por uma educação cada vez melhor. Apresentamos, então, a roda de conversa com as professoras Geisa Orlandini Garrido e a professora Suédna Brizola Rafael Rogato, para conversar sobre o tema Gênero e Sexualidade na Educação de Crianças, a Importância de Trabalhar a Temática em Tempos de Atividade Remota. Então, eu passo a palavra agora para elas, para a professora Suédna, que vai mediar a conversa junto com a professora Geisa, que vai fazer a explanação do tema. A professora Suédna, ela faz parte do nosso colegiado de pedagogia, ela é mestre em psicologia pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Assis, e a professora Geisa é doutora e tem mestrado em educação pela Universidade também da Unesp, e faz parte do nosso colegiado de pedagogia, além de ser líder do grupo de estudos e pesquisas em infâncias, crianças e educação infantil, do GPC, e voluntária do NUMAP. Então, ficam à vontade com as professoras, nós vamos ter um tempo aí também para as perguntas. Um agradecimento também especial ao professor Everton e à professora Vanessa Valquíria? Valquíria, eu esqueci o nome agora, Valquíria? Vanderléia. Vanderléia, nem Vanessa, nem Valquíria, Vanderléia, desculpa, Vanderléia, que vai fazer todo esse trabalho conosco aí. Muito obrigada pela participação de vocês. Então, passo a palavra às professoras, ficam à vontade, sejam bem-vindas, e que nós tenhamos uma noite bem agradável, com bastante conhecimento e aprendizagem sobre esse tema que é tão importante. infelizmente, nós não temos uma disciplina específica na nossa grade curricular, mas nós temos bons, ótimos professores que abordam esse tema tão importante para todo o, todos os acadêmicos em formação do curso de pedagogia. Boa noite a todos e vamos lá. Bom, boa noite a todos, né, e a todas. É, assim, com grande satisfação, né, que a gente está inaugurando esse canal através do nosso projeto Travessia Solidária, né. É um projeto que a gente tem quase todo o corpo docente de pedagogia, porque nós nos dividimos, como todos sabem, entre o café educacional e o nosso Travessia Solidária, mas a gente é um só e a gente está aqui fazendo essa inauguração. Estamos todos, assim, ao mesmo tempo, muito excitados, muito nervosos, né, com essa primeira chamada nossa, né, via esse canal, mas, assim, muito contentes por poder trabalhar com formação através do uso das tecnologias, né. A noite de hoje a gente vai trabalhar uma temática que é muito importante, porque a gente ainda tem, né, a Geisa vai discutir bastante isso com a gente, a gente ainda tem muito preconceito de professores quando a gente fala de educação para sexualidade, de educação de gênero, as pessoas têm esse preconceito de se trabalhar essa temática, principalmente com crianças. E, principalmente, a professora Geisa, que é do NUMAP, né, que é o Núcleo Maria da Penha, eu representando aqui o NEDIGI também, a gente tem visto cada vez mais crianças expostas à violência, ao abuso sexual infantil, exatamente porque são crianças que não têm ou não tiveram uma boa educação para a sexualidade. Então, é muito importante que a gente trabalhe com a formação docente para que professores desconstruam esses preconceitos, principalmente ideológicos, para que a gente possa ferramentar as nossas crianças, né, para que elas denunciem. E, nesse momento que nós estamos em atividade remota, muitas crianças perderam o espaço da escola como espaço de proteção. a gente ainda tem uma ideia mágica de que todo mundo protege a criança, mas tem muitas crianças desprotegidas hoje dentro das suas casas, porque a maior parte das pessoas que, por exemplo, cometem abuso sexual contra essas crianças, são pais, são avós, são tios, são primos, são vizinhos. Então, essa criança não está protegida dentro de casa. E, em tempos de isolamento, essas crianças perderam esse espaço. Então, trazer a professora Geisa, que gentilmente aceitou, né, trabalhar essa temática com vocês, e por isso nós colocamos educação para as crianças, né, pensando exatamente nessa, nesse bem-estar, né, dessa criança, através da relação que ela estabelece com o professor depois, nas escolas e agora por atividades remotas, a gente pode criar redes de proteção para essa criança, criar formas de como essa criança possa se defender através de atividades, através de músicas, de histórias, seja o recurso que a gente vai escolher para ajudar essa criança a se proteger do adulto que deveria protegê-la, né. Então, cabe a nós, professores, ser esse mediador, esse protetor para essa criança, né. Eu vou, antes de passar a palavra para a professora Geisa, eu gostaria de fazer novamente a leitura do currículo da professora, que eu acho extremamente importante, depois passo a palavra para ela, ela vai ter 45 minutos de exposição, e depois nós vamos abrir para perguntas, e depois eu faço as perguntas que vocês vão colocando no chat, para que eu possa, então, transmitir à professora Geisa, e ela possa responder. Então, só um minuto que eu deixei minha colinha aqui no celular, né. Então, professora doutora Geisa Orlandini Garrido, com doutorado e mestrado em educação, licenciatura em pedagogia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, docente do colegiado de pedagogia na Universidade Estadual do Norte, do Paraná, UEMP, líder do grupo de estudos e pesquisas em instâncias, crianças, infâncias, desculpa, líder do grupo de estudos e pesquisas em infâncias, crianças e educação infantil, GEPCE, e voluntária no Núcleo Maria da Penha, UEMP. Geisa, com você, e que todos tenhamos uma boa noite, de bons aprendizados. Todo mundo está me ouvindo? Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes e a todas, né, ao colegiado de pedagogia, à nossa coordenadora Roseli, em especial a professora Suedna, que elaborou o projeto Travessia, para que a gente possa estar aqui hoje conversando, né, dialogando sobre essa temática. A equipe que está na organização do evento hoje, duas pessoas super professoras generosas mesmo, que a gente pode contar, que é as professoras Ana Lígia e a Luciana. Gostaria de agradecer também à aluna Isabela, né, que tem sido super companheira também nossa, e aos intérpretes, né, o professor Everton e a Wanderleia. Gostaria também de agradecer a presença do nosso grupo de pesquisa aqui hoje, né, o GEPCEI, Grupo de Estudo e Pesquisa em Infâncias, Crianças e Educação Infantil, e agradecer também em especial aos pesquisadores desse grupo, que são as professoras, que é a professora Renarda e o professor Jonas, e também aos nossos estudantes. Mandar um abraço também para o GEPCEI, no qual eu sou membra também, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Infâncias e Educação Infantil, coordenado pela professora Cintia Ariosi, e a professora Marisa Vicente, e um abraço também para algumas colegas também de pesquisa, que têm também tratado essas temáticas de higiene e sexualidade, de presidente prudente. Obrigada por estar aqui para compartilhar esse, sobre essa temática. O nosso evento hoje está voltado para discutir essas questões de gênero e sexualidade nas aulas remotas. Mas antes de falar sobre essas aulas, dessa possibilidade, eu gostaria de falar essa temática no contexto da educação escolar. Então, eu inicio com a pergunta, por que dialogar com as crianças sobre gênero e sexualidade no contexto escolar? Então, eu sempre gosto de trazer algumas informações sobre o que eu diria, que não deixa de ser uma sensibilização, quando eu vou dar alguma palestra. Então, só para a gente refletir, por que a gente precisa tratar dessas temáticas? Pensando num país em que o Brasil possui a quinta maior taxa de feminicídio no mundo, o grupo gay da Bahia informa que 329 LGBT+, tiveram morte violenta no Brasil, em 2019, por serem vítimas de homotransfobia. Então, foram 297 homicídios e 32 suicídios. Ou seja, 8.027 pessoas LGBT no Brasil entre 1963 e 2018, em razão da orientação sexual ou identidade de gênero, foram assassinadas. Em relação à identidade ou expressão de gênero, 25% foram agredidos fisicamente dentro da escola, e 68% verbalmente. 42% desses estudantes informou a instituição alguma vez. Gravidez precoce é uma das principais causas de evasão escolar, de acordo com a Fundação Abrinq. Mostrou que quase 30% das mães adolescentes não concluíram o ensino fundamental. O Brasil teve 17 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em 2019. Aqui eu trouxe só algumas reportagens, né, que são, tem como fonte a UOL, outros veículos, e ainda tem questões que eu não trouxe por conta do tempo, que poderiam, nós poderíamos tratar das questões, por exemplo, étnico-raciais, questões sobre a inclusão, que hoje nós estamos vivendo essa polêmica, né, de que nós tivemos uma grande conquista, né, da inclusão das crianças no ensino regular, e agora está voltando essa questão de ter um ensino separado para as crianças. Então, são várias questões que a gente fala aqui, que tem a ver quando a gente fala de gênero, de sexualidade, de corpo, quando a gente fala de educação sexual, porque quando a gente fala dessas temáticas, nós estamos trabalhando com outras categorias sociais. Então, nós estamos trabalhando também, que a gente chama de interseccionalidade, que seria cruzar essas temáticas com as questões de classe, raça, geração, etnia, religião, então, outros demarcadores sociais. Então, pensando na importância da instituição escolar na formação do ser humano, qual é o papel da escola? Dá para deixar de fora essas temáticas? Se a gente pensar que a escola, ela deve humanizar, ou seja, educar para humanizar, e não desumanizar. Retomando o que a Roseli apresentou no começo, e a professora Suédina, né, então, eu trago a questão, para a gente poder tratar dessas temáticas, existe um conceito importante, que é o diálogo. E eu retomo, eu, na verdade, trago o Paulo Freire, que ele diz o seguinte, que o diálogo autêntico é o reconhecimento de si no outro. Então, é decisão e compromisso de colaborar na construção do mundo em comum. Então, a gente precisa de uma escola que humanize. Nós precisamos de uma escola que eu volto ao Paulo Freire e digo que precisa trabalhar a questão do ser humano, acreditar que o ser humano tem condição ontológica de ser mais. Ser mais está associado à condição de ser humano, de humanizar-se, que é contrário à desumanização. Então, tornarmos humanos é também ter uma ter uma uma visão crítica da sociedade que a gente está aqui, na qual nós estamos inseridos. Então, eu digo o quê? Que falar de diálogo, a partir dessas, a gente precisa dialogar sobre temas que circulam na sociedade, que fazem parte da nossa sociedade, que é o que eu trouxe, por exemplo, algumas, alguns dados sobre feminicídio, sobre abuso, sobre violência, sobre homofobia. Então, a escola não pode ser uma bolha, como se não fosse influenciada por condicionantes sociais, políticos e econômicos. Então, é muito ilusório pensar que a escola só é para ensinar a ler e escrever. Então, assim, vamos pensar na humanização como vocação ontológica do ser humano. Então, se o ser humano tem condição ontológica de ser mais, não cabe aí a exclusão. Não cabe aí os estereótipos, porque a partir dos estereótipos, que são os modelos, os padrões sociais, eles excluem as pessoas. Na verdade, as pessoas com uma situação considerada, muitas vezes, de anormal. Então, a gente precisa pensar a escola enquanto uma instituição social e de formação humana. Então, logo, ela precisa o quê? Contribuir para a implementação mesmo e as práticas das leis. Enquanto isso, sendo uma instituição social e de formação humana. E das políticas também de cidadania e de democracia. Então, eu vou trazer aqui a lei para a gente pensar nisso. A própria Constituição Federal de 1988 traz o quê? Os princípios fundamentais. No artigo primeiro, ela tem como fundamento, aí eu vou citar o inciso 2, que fala a cidadania e o inciso 3, só vou citar esses dois, tá? A dignidade da pessoa humana. Então, a escola enquanto instituição precisa assegurar isso. E ainda, no capítulo que fala dos deveres individuais, dos direitos e deveres individuais e coletivos, no inciso 4, fala assim, promover o debate de... promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E ainda, no artigo 5, diz assim, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se os brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da escola. Como a escola tem lidado com essa questão? Em relação já ao capítulo da educação da cultura e do desporto, sobre a educação, o artigo 205 fala assim, que a educação é direito de todos, dever do Estado, da família e será promovida, incentivada com a colaboração da sociedade, visando o que? o pleno desenvolvimento da pessoa. Por favor, frisem aí que eu vou voltar nessa parte. Pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E no artigo 227 fala que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança e a adolescente, o jovem, com a absoluta prioridade e o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, cultura e dignidade, respeito, liberdade. Respeito, liberdade. E a convivência familiar, comunitária, além de colocar o salvo de toda forma de, preste atenção nessa parte, negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Sabe aquilo que eu falei dos estereótipos? Os estereótipos, uma das coisas que eles fazem é isso, oprimir e excluir. Então, eu vou perguntar, quantas vezes a escola não tem assegurado esses direitos e, por vezes, os tem negligenciado? Muitas vezes, discriminando nossas crianças e nossos adolescentes, como foi o dado que eu trouxe no início da minha fala, que muitas crianças, na verdade, muitos jovens, adolescentes e jovens chegam ao suicídio por conta de não serem aceitas sua sexualidade ou a sua identidade de gênero ou a sua identidade sexual e que muito dessa discriminação, além de acontecer em outras instituições sociais, também acontece a discriminação, o preconceito na escola. Então, a escola tem mantido o seu dever, a sua função de humanizar? Muitas sim, claro, mas, no geral, de acordo com algumas pesquisas, nós temos relatos de jovens que abandonaram e evadiram da escola por conta de não se sentirem aceitos. E aí entra até a questão da gravidez na adolescência. Meninas que ficam grávidas e abandonam a escola também por sofrerem algum tipo de discriminação. então, refletir sobre a importância do tratamento das temáticas gênero, sexualidade nas instituições escolares em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, a gente sabe por essa temática ela possui um certo tabu, então, eu vou trazer algo que eu acho que vai interessar para nós da educação. o trabalho docente sobre o trabalho docente agora vou falar na lei e o direito de cátedra ou liberdade de cátedra é garantido olha, pela Constituição Federal o artigo 2006 pela lei de diretriz e base inciso artigo 2 inciso 2 3 4 9 10 então, por exemplo, eu vou trazer a na Constituição o artigo 206 que fala que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios inciso 2 liberdade de aprender ensinar olha aqui a liberdade de ensinar pesquisar e divulgar o pensamento a arte o saber no inciso 3 pluralismo de ideias ou seja uma ideia pronta e acabada e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino sexto gestão democrática ensino público na forma da lei e ainda é corroborado no artigo 3 da LDB 93 94 96 que diz o que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios 2 aí retoma a Constituição liberdade de aprender ensinar pesquisar divulgar a cultura o pensamento a arte o saber aí de novo pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e no 4 fala respeito a liberdade a preço a tolerância e no no décimo segundo consideração com a diversidade étimo racial trabalhar essas questões de gênero sexual é também falar da diversidade étimo racial então vocês percebem por que que eu tô trazendo liberdade de cápedra porque simplesmente tirar do plano nacional de educação termos como identidade de gênero identidade sexual sexualidade e logo não aparece nem na BNCC essas temáticas então nós temos sim aparados em lei essa liberdade de cápedra então anota aí constituição artigo 206 e LDB artigo terceiro tá então nós temos essa liberdade de trabalhar e eu tô contextualizando por que que a gente precisa trabalhar essas temáticas né então a escola ela 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 precisa contribuir para a construção de uma sociedade mais democrática né então eu faço outra pergunta qual é o papel da escola da sociedade da família na garantia de uma escola mais democrática e justa aí eu faço outra pergunta como como pensar numa sociedade democrática estruturada estruturada no machismo e no racismo então é função da escola ensinar os conhecimentos socialmente produzidos pela humanidade ou seja os conhecimentos científico artístico filosófico cultural aí eu trago pra vocês diferente de um discurso que fala de ideologia de gênero que não é estudo de gênero eu trago pra vocês se a gente tá falando que a escola ela precisa garantir o conhecimento científico artístico filosófico cultural gênero é um conceito científico de acordo com a John Scott gênero é uma categoria de análise histórica então eu convido vocês a alfabetizar nos estudos de gênero e o que que seria isso é compreender o gênero como uma construção social e cultural né ou seja que nós nos constituímos a partir da cultura as nossas masculinidades e feminilidades não é um dado natural biológico isso é de acordo com cada cultura com cada sociedade a gente se constitui modos como ser homem como ser mulher e também tratar né da categoria que eu acho muito interessante essa categoria interseccionalidade que são o que as diferentes identidades identidades sociais né como eu disse pra vocês raça etnia religião geração classe social gênero sexualidade enfim e seus cruzamentos cruzar essas identidades sociais não tem como eu falar de gênero e não pensar na questão racial não tem como eu falar de gênero e não pensar na questão geracional não tem como eu falar de gênero e não pensar na questão de classe né nessa categoria nessas categorias também né aí eu trago os estudos da Jimena Furlani que ela vai falar assim que os estudos de gênero surgem na ciência humana né nas ciências humanas especificamente nas áreas de sociologia antropologia história ou seja ela se constitui num campo científico e multidisciplinar então qual seria segundo a Jimena né os impactos do dos estudos de gênero seria pensar nos novos direitos humanos principalmente olha só como é importante o estudo de gênero principalmente na proteção e amparo das mulheres e a população LGBT os impactos também desse conceito na própria ciência né na ciência nas pesquisas e paradigmas ainda a Jimena diz assim que é reconhecer a população LGBT também influencia na aprovação das leis por exemplo o nome social identidade de gênero redesignação sexual e também é importante pensar a professora Jimena Furlani fala no conceito de gênero como uma nova categoria jurídica ou seja reconhecer na lei os sujeitos trans por exemplo né então permite que novos direitos humanos sejam concebidos para outras identidades então aí vamos pensar em outras identidades também né então inicialmente inicialmente de alguns conceitos e termos eu vou compartilhar com vocês então afinal pensando na importância da escola no papel da escola como agência de humanização né uma instituição para humanizar pensando nas leis né que precisa assegurar a dignidade humana pensando também nas questões né dos direitos na questão da liberdade de cátedra agora eu entro na questão do trabalho docente então o que os professores e professoras precisam saber inicialmente nós precisamos dominar alguns conceitos para que nós possamos trabalhar gênero e sexualidade no contexto escolar é claro que depois vocês vão se aprofundando primeiro ter em mente que gênero é é uma noção socialmente é na verdade um conceito né uma construção socialmente construída quer dizer o gênero está ligado às noções socialmente construídas de masculinidade e femininidade é um compreender que a sexualidade é um conceito que remete também assim como gênero a construção cultural e social em relação também de acordo com o Foucault uso dos prazeres então como que essa relação com o corpo e o desejo de acordo com cada cultura com cada sociedade e aí também diferenciar a identidade de gênero de orientação sexual tem muita gente que confunde identidade de gênero com a orientação sexual a identidade de gênero é uma categoria para pensar como o sujeito se constrói como feminino e masculino é claro de acordo com a cultura então ele não é universal então assim eu nasci né e e como eu de acordo com essa cultura com a sociedade que eu vi como eu vou me constituir ou como mulher ou como homem né e que aí a gente a gente chama de acordo com as pessoas que nascem com determinado sexo e se ela ela vem venha se 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 ela se sente de acordo com outro gênero né a forma de se ver de sentir a gente chama de trans que é como se você nascesse naquele corpo mas não se sentisse pertencente a esse corpo então por exemplo nós chamamos de transgênero quem nasce com determinado sexo e se e gênero e se identifica com aquele gênero a gente chama de cisgênero então é a pessoa que nasce com aquele gênero e se identifica os que não nascem com aquele que nascem com determinado gênero e não se identifica com aquele gênero são chamados transgênero então isso tem a ver com a questão do gênero não com a orientação do desejo a orientação sexual seria o que? significa orientação que cada sujeito dá o exercício da sua sexualidade ou seja a direção a inclinação do desejo afetivo erótico ou seja se eu sou de determinado gênero e tenho atração por gênero oposto eu sou heterossexual se eu tenho pelo mesmo gênero atração erótica eu sou homossexual bissexual pelos dois gêneros e assim tem outras outros como também a questão da identidade de gênero tem vários gêneros a questão da orientação sexual também mas eu só estou querendo aqui distinguir que identidade de gênero tem a ver como a gente se identifica né ou com o modo de ser homem ou mulher ou não porque a gente também tem a questão dos não gêneros que não se identifica por exemplo com nenhum gênero ou não binários né que binário vem de oposto né então também não se identifica com o gênero então assim são várias as possibilidades mas a orientação sexual tem a ver com desejo sexual então não vamos confundir a questão de identidade de gênero que às vezes as pessoas confundem e sexual um conceito também interessante né é o sexismo que é o que a gente entender é um termo que é expressado para entender o preconceito de gênero e o sexismo ele visa opressão né os estereótipos são esses modelos e padrões sociais que também gera exclusão alienação opressão e homofobia seria o termo utilizado para referenciar o desprezo o ódio dirigido às pessoas homossexuais aí daí tem transfobia que seria a fobia de trans misoginia aversão ao que é feminino e assim tem outros termos tá mas ainda também é preciso saber o professor que vai trabalhar e a professora com essas questões que a educação para a sexualidade ela é uma das formas mais eficazes de prevenir o enfrentamento ao abuso sexual e também a gente precisa adequar o assunto de acordo com a faixa etária o que conceito a gente precisa desenvolver né ao trabalhar com as crianças aí crianças eu falo da educação infantil e ciclo 1 né em anos iniciais do ensino fundamental a gente precisa desenvolver que conceito só trabalhar com esses temas de autoproteção de reciprocidade de cuidado de si do outro conceito de consentimento de integridade corporal sentimentos diferença entre troques permitidos e não permitidos privacidade conhecimento de si né o corpo o corpo é seu e a autoimagem positiva a gente sempre tem que trabalhar também com essa questão da autoestima com as crianças tá então nós o que a gente também precisa saber enquanto docente nós precisamos refletir sobre as nossas próprias concepções de criança de sexualidade com os nossos valores repensar sobre os nossos valores sobre os nossos próprios preconceitos a gente precisa ter um olhar se voltar um olhar para nós próprios tá nós precisamos respeitar as formas de expressão da sexualidade das crianças nós temos muitas pesquisas aí e visto também no dia a dia escolar como muitos professores e professoras mais professoras né tem lidado às vezes com muita dificuldade quando as crianças mostram curiosidade sobre seus corpos e os corpos dos colegas por exemplo então muito se diz é alguns o termo às vezes é utilizado masturbação infantil eu prefiro usar né o Freud utiliza esse termo o termo expressão da sexualidade das crianças tá bom então a gente precisa respeitar essas formas e entender que isso faz parte do desenvolvimento da criança e não vir às vezes com algumas frases preconceituosas ai viu em casa ai é porque a família é desestrutada dessas conversas não faz parte do desenvolvimento da criança a gente só precisa observar se essa experimentação é excessiva se isso não tem na verdade uma ansiedade por trás sabe mas no que for assim não tiver colocando a criança em nenhum prejuízo em nenhum tipo de perigo é faz parte do desenvolvimento saudável né do desenvolvimento sexual saudável então é interessante que nós possamos saber também que a descoberta do corpo é a expressão da sexualidade e a sexualidade faz parte da dimensão humana né respeitar as diversidades de gêneros sexuais é preciso a gente desconstruir a passividade das meninas que muitas vezes nós reforçamos que é o que essa passividade é algo tão inculcado que lá na frente quando ela for uma mulher adulta ela não ela não consegue denunciar por exemplo qualquer tipo de violência então a gente às vezes por meio das brincadeiras a gente reforça essa passividade das meninas ao mesmo tempo que a gente precisa também desconstruir a agressividade dos meninos que é romper também com machismo por exemplo ao tratar mal os animais ao xingar né ao qualquer qualquer tipo de desentendimento bater então ao mesmo tempo a gente precisa desconstruir essa passividade e também essa agressividade então a gente precisa para ter um ambiente também escolar a igualdade de gênero é preciso a gente é preciso a gente observar a segregação de gênero no espaço escolar muitas vezes a gente contribui para essa segregação no modo como nós organizamos os nossos tempos espaços separamos por exemplo prateleiras o que é de menino o que é de menina dizemos para as meninas não brinquem com isso porque é de menino dizemos para o menino que não brinquem com isso porque é de menina então a gente precisa pensar na segregação porque essa segregação contribui para a hierarquização de gênero porque as meninas tendem a reproduzir o espaço privado os meninos tendem a reproduzir o espaço público né e o espaço privado está por exemplo associado ao que agenda pública a a poder expressar-se sobre em lugares por exemplo está vinculados ocupar lugares por exemplo está vinculados com a política então sempre está o espaço privado foi 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 relacionado a casa então assim o mundo está aberto para o espaço público e não para a mulher e a gente reproduzir isso na escola outra coisa o brincar é um direito é um direito né nas leis estão afirmam esse direito e nas diretrizes curriculares na sala de educação infantil tá brincar as interações como eixos estruturadores e é claro que na educação infantil é precisa segurar o educar e o cuidar então sendo brincar no direito ele também contribui para o desenvolvimento integral das crianças então nós temos que pensar como são essas brincadeiras na escola e também temos que ter um cuidado especial porque além da brincadeira proporcionar a criança ela interpretar o mundo em que ela ela vive ela também poder lidar com as suas próprias angústias e medo ela poder entender até o que está acontecendo ao seu redor mas também é por meio do brincar na interação com seus pares que as crianças produzem as suas próprias culturas então apesar que existe uma sociedade que está inculcando modos de ser menino e menina a gente precisa tomar cuidado com essas reproduções né mas a gente precisa ver o brincar como uma forma também de romper transgredir essas barreiras de gênero e observar como as crianças dão forma dão sentido sobre a questão também de ser menino e ser menina vamos observar com mais atenção as brincadeiras como as crianças estão produzindo suas culturas e oportunizar que elas experimentem né que elas podem fantasiar então assim não deixar as crianças tão segregadas né aí eu pergunto outra pergunta como tem sido as brincadeiras na escola então vamos fazer da brincadeira enquanto docentes pesquisadoras e pesquisadores a brincadeira é um ótimo campo de estudo e observação né então também é preciso que nós precisamos saber valorizar o conhecimento da criança e assegurar o conhecimento científico e o protagonismo da criança seria reconhecer a criança como ator também social e quando a gente reconhece que ela é produtora de culturas e como ator social é garantida a sua cidadania plena então as crianças são cidadãs a gente precisa ter esse olhar valorizar a curiosidade da criança falar do corpo da sexualidade tratar dos sentimentos né tomar cuidado para não usar uma linguagem sexista por exemplo eu falar assim ah isso não é de menina é menino não chora mulher no volante perigo constante isso é uma linguagem sexista eu chegar em uma sala com um monte de mulheres e falar assim boa noite a todos sendo que a maioria ou falar mandar um bilhete é reunião de pais sendo que a maioria são mães então tomar cuidado pela linguagem sexista e adequar é claro o assunto de acordo com a idade se você não vai ensinar a equação de segundo grau com uma criança de primeiro ano então é claro que precisa adequar o assunto de acordo com a idade oportunizar também a diversidade de brinquedos sem reforçar estereótipos né e oportunizar também as crianças diferentes experiências né para imaginar brincar fantasiar então a educação é preciso a gente saber também que a educação para a sexualidade pode discutir os direitos humanos valores respeito igualdade solidariedade empatia as questões étnico-raciais por exemplo e agora vamos para o como o que abordar com crianças pequenas você pode abordar os meninos as meninas são diferentes o nome correto sempre para os órgãos íntimos tá responder as perguntas das crianças ensinar as crianças dizer não por exemplo nas questões de permissão ao corpo toques ao corpo para quem pedir ajuda no caso que as crianças sejam tocadas em partes íntimas trabalhar com as crianças vamos pensar aí por exemplo no ciclo 1 campanhas por exemplo do abuso sexual infantil o Disque 100 trabalhar brincadeiras jogos poesias músicas trabalhar com literatura infantil que tragam essas questões né para poder desconstruir os estereótipos tratar das questões de beleza por exemplo que trazem esses desenhos infantis e a literatura também então como eu trabalho eu trabalho posso trabalhar por exemplo por meio de dança brincadeira brinquedos quando eu vou alfabetizar eu posso trabalhar as partes do corpo fazer um banco de palavras fazer por exemplo bingo fazer pescaria com os nomes próprios a gente estudar quem a nossa árvore genealógica que é a nossa família a gente já aproveita para discutir as diferentes famílias que tem na nossa na nossa casa e na nossa quer dizer desculpa as diferentes famílias que tem na nossa sala que as crianças perceberem que elas também são diferentes na cor no tamanho às vezes a composição familiar tem gente que mora com a avó tem gente que mora com o tio tem gente que mora com a mãe com os dois pensar trazer trailers desenhos igual eu disse arte, música, poema trazer textos com as crianças maiores a gente pode trabalhar a partir de gêneros textuais você sabia que por exemplo produzir a partir de um conto problematizar e depois fazer uma reescrita levando em consideração os procedimentos de escrita os procedimentos de leitura então você também pode trabalhar as características do gênero textual as crianças pequenas por exemplo lembra que eu falei de desconstruir a agressividade dos meninos trabalhar com os animais domésticos com os animais que são domésticos a sala inteira cuidar de algum animal ou de uma planta ser a planta da sala os meninos não deixar o cuidado da sala e do espaço só para as meninas então assim todos cuidarem da sala que tal termos algum animal de estimação peixinho de repente na sala ou plantas então desconstruir isso né de que os meninos não tem amor não podem chorar né ensinar as crianças a se protegerem né de certa forma falar de relações de poder mas você não vai usar esse termo né mas claro que com jovens adolescentes você já pode ter até leituras de imagem né de cartazes que objetificam o corpo feminino por exemplo mas aqui no nosso caso hoje nós estamos falando de infância divulgar campanhas na escola né por exemplo sobre o projeto de abuso sexual e em relação às aulas remotas eu sugeriria isso mesmo se as professoras eu estou vendo cada filmagem legal que as professoras fazem a partir da literatura então você trabalhar com essa literatura que traz desconstruções e e fazer com fantoche depois fazer uma roda de conversa por exemplo eu vou pegar isso aqui ó pra vocês eu sei que está já na hora da suédia espera só um pouquinho suédia eu passei do meu tempo esse o segredo da tartanina é pra ser trabalhado com as crianças do pré mesmo educação infantil ciclo 1 e ele fala do abuso sexual infantil é um livro por exemplo que interage que a criança fala pra ela desenhar essa parte aqui tá vendo como ela se sente e fala desse abuso da tartanina ó como que é simplesinho ó tá vendo feito com palito de sorvete e o senhor malvo que tira tira fotos da pede pra tartanina tirar o casco tirar foto sabe dela então ensina as crianças sobre o abuso sexual e quem elas devem contatar se isso acontecer aí fala da professora fala do conselho tutelar então por exemplo dependendo o ano que eu estiver trabalhando com as crianças além de trabalhar a história em si eu posso fazer uma produção oral com destino escrito por exemplo as crianças ditam eu reescrevo a história se eles são pequenininhos se são crianças de terceiro quarto quinto ano elas já podem fazer uma reescrita depois eu posso se for crianças menores ou até as do ciclo 1 também posso fazer um você sabia que é de animais do mar né posso fazer por exemplo produção de cartazes e aí eu já posso trabalhar o gênero textual cartaz né como que são as palavras as frases que eu devo usar pra chamar a atenção do leitor o título e aí a partir de outros vídeos que falam de abuso por exemplo as crianças produzirem cartazes em dupla aí depois revisa o que escreveu aí você já trabalha procedimento de escrita né depois você pode trabalhar a linguagem oral que apresentar pra eu fiz isso com a minha turma de terceiro ano tá sendo até um testemunho aqui que eu tô falando eu fiz isso tá aí elas apresentaram pras outras salas eu ia lá contava com o fantoche que vocês viram aqui esses aqui mesmo e elas iam lá apresentavam os cartazes que elas fizeram pra turma e as crianças falavam eu aprendi no projeto sobre abuso aí precisa de ver a roda de conversa aí as outras professoras começaram a trazer vídeo mobilizou a família é claro você uma coisa que é importante eu falar sempre quando você vai trabalhar por exemplo educação sexual a gente precisa compartilhar com a equipe gestora e com a família no caso desse livro aqui se você não tiver ele tem no youtube a história mas como vocês são craques que eu tô vendo aí professoras colocando postando aí no face elas vocês podem ver como é a história e vocês reproduzirem com o fantoche de vocês e gravar né e mandar conversa com as mães pelo WhatsApp o que vocês acham trabalhar essa temática as mães vão adorar porque quem que não fica preocupado e os pais né ou os familiares responsáveis vão adorar porque quem não fica preocupado com a situação das crianças que podem às vezes sofrer algum tipo de abuso então eu fiz um projeto quando eu era coordenadora e as mães super apoiaram né a gente acha que esses temas vão às vezes vão ter resistência e eu acho que falta diálogo vamos conversar pra poder ver o que as pessoas o que os pais estão falando as mães os familiares tá e aí se as mães falam não aí você pede ajuda vocês também trabalham em casa aí buscando YouTube é claro que vai buscar histórias pra faixa etária das crianças pra produzir o cartaz aí depois a gente faz não sei se a aula tá sendo por qual plataforma as crianças podem produzir com os pais o cartaz e todo mundo eu tô pensando agora na aula remota todo mundo compartilhar o cartaz que fez sabe não abuso não deixe tirarem sua foto não mande foto pra quem pedir sabe as crianças escrevem frases assim e eu vou compartilhar só mais umas mais umas só mais umas histórias tá Suédia pra abrir pra você passar pra você ó por exemplo essa daqui é pra trabalhar ó a questão da cultura africana é rapuzel e o quibungo ó essa aqui é o rapuzel negra e o quibungo é tipo o bicho papai olha aqui ó isso aqui é palito de churrasco vocês tão vendo ó ó a rapuzel tá vendo o cabelinho dela ó coisa simples e é pra valorizar o conto africano olha outra história e isso as professoras fazem viu contar a história ó a Luciana que não manda cada coisa que ela pronta com as crianças dela eu vejo as coisas lindas que vocês fazem ó e os professores também ó minha mãe é negra sim essa história é linda ó essa história o livro da família do Todpar fala das diferentes fala das diferentes famílias eu amo esse livro olha esse aqui Chico Juba aquela questão do conflito com o cabelo aí a gente aí a gente fala do preconceito com o cabelo ó também feito de palito ó o Chico Juba aí ele quase perdeu o cabelo ó inventando um monte de fórmula de shampoo é esse aqui é o Príncipe Cinderelo é uma história pra desconstruir os estereótipos olha só o Príncipe um exemplo ó palito de sorvete e ele perdeu as calças tá a Cinderela perde o sapatinho e ele perdeu as calças é super legal uma história meio diferente sabe sobre estereótipos eu tenho várias tá gente tem castelo tem um monte de coisa aí ó ó essa história eu acho que as professoras conhecem do estado ó porque tinha na caixa do ler e escrever no estado de São Paulo até as princesas soltam pum esse livro é massa esse aqui a revolta das princesas sabe as princesas reclamando essas histórias que tem um né que colocam ela elas ai gente eu não aguentava ficar naquela roupa esperando o príncipe nossa é muito legal gente essas são algumas das possibilidades quem eu sou professora eu era professora mesmo do ciclo 1 até o ano passado tive a oportunidade de ser coordenadora diretora de trabalhar também vocês falam núcleo pedagógico né eu trabalhei na diretoria de ensino como formadora também então assim pensar em práticas pedagógicas é muito interessante então temos um foco em humanizar temos um enfoque numa sociedade mais justa igualitária e as possibilidades são imensas poema música cinema quantas histórias valente aquela princesa sabe ruiva ela desconstrói sabe a princesinha passiva enfim o cinema tem muita contribuição eu tava assistindo esses dias Elona Holmes super legal sabe desconstrói então assim super legal o cinema também tem até o colega aqui o Luiz ele compartilhou que ele trabalhou com as crianças a releitura sobre a história da da deu o branco agora da ativista gente deu um branco e sobre uma mulher assim que aquela aquela menina qual que é o nome dela que ela que ela ganhou o prêmio que ela lutava para as meninas no Talibã ter o direito à educação Malala né deu um deu um e ele fez a releitura com as crianças dramatizaram os soldados querendo atingir a Malala e ela lutando pelo direito das meninas terem acesso à educação criança de primeiro ano aí eles desenharam a Malala aí ele falou que elas colocavam um pano assim fazia de conta que era Malala então gente são infinitas as possibilidades não se intimidem vamos sim lutar para trabalhar com esses temas na escola tá bom muito obrigada desculpa aí hein Suédino Geisa muitíssimo obrigada é é uma delícia ouvir você falando eu fui fazendo algumas anotações aqui durante a sua fala né e eu fiquei pensando quanto na parte assim da introdução dos conceitos que você foi apresentando antes da gente falar do porquê trabalhar a temática da criança sobre a sexualidade né para a sexualidade eu fiquei pensando como nós professores temos mesmo que continuar debruçando estudando esses conceitos porque assim alguns conceitos que você foi falando eu falei puxa eu tenho que estudar mais eu tenho que compreender mais porque não é só uma questão intelectual né é uma questão também de fazer sentido para a gente né para que a gente possa ir construindo isso não só através do fazer intelectual mas também do ter sentido nas nossas ações para que isso é aconteça espontaneamente né e fiquei também anotei uma outra coisa que eu achei sensacional quando você apontou para as alunas a importância de quando a gente trabalha a questão da sexualidade e principalmente pensando na questão do abuso sexual infantil as temáticas né que você colocou aqui de autoproteção reciprocidade consentimento diferenças entre toques né privacidade trabalhar autoimagem positiva da criança né é muito importante isso muitíssimo obrigada por você trazer todas essas possibilidades para que os nossos alunos nossos professores da rede de Ourinhos daqui do interior também do Paraná a gente possa começar a desbravar esse sertão esse grande sertão que são esses preconceitos né que a gente tem na nossa sociedade quando a gente faz essa temática sobre sexualidade eu não vou ficar falando aqui porque eu também sou professora e a gente adora estender os assuntos né tem bastante perguntas então eu vou já passar para as perguntas para você tá bom eu vou lendo aqui porque tem uma colinha aqui a primeira pergunta é da Luciana Paz ela pergunta assim eu vou fazer a leitura na íntegra do que ela colocou tá bom no ensinar a cultura entra também a questão da amamentação além do ato ser cultural também entra como matemática na sexualidade por muitos anos devido ao marketing da indústria do leite esse preconceito levou à morte de muitas crianças recentemente uma escola de educação fundamental em Campinas fez um evento com essa temática a amamentação na sexualidade foi muito produtivo pois as crianças levaram para casa ela fez um comentário e eu acho que ela gostaria que você fizesse alguma observação sobre essa questão né de trabalhar também a o que a criança acho que ela vê na amamentação né como que é esse ato de ver a mãe amamentando o irmão pelo que eu entendi aqui depois se não for isso ela dá uma falada aqui pra gente a gente corrige a pergunta tá bom eu acho interessante esse tema assim mas como eu apresentei aqui as crianças apresentam curiosidade mas eu gostaria de pegar um gancho com ela sobre essa questão e falar algo assim que às vezes as pessoas podem ter dúvidas né como eu devo tratar algum tema eu penso assim você não deve eu acho que é a questão da amamentação ou qualquer outro tema você deve trabalhar algum tema a partir também das perguntas das crianças eu acho às vezes desnecessário você chegar falando algo que não é do interesse delas né é claro você trabalhar a diversidade familiares essas questões de que nós podemos brincar com brinquedos você trabalhar as questões principalmente da diversidade do respeito né que aí tem a literatura traz várias né vocês viram que eu trouxe alguns livros aí trabalhar essas temáticas né igualdade ético-racial então você trabalha sim mas alguns alguns temas por exemplo ah de onde vem os bebês tem criança que pergunta então assim eu acho que a gente precisa responder se houver uma a curiosidade das crianças dois não responda nada no improviso tem a humildade para para criança e fala assim posso te responder depois vou pesquisar porque às vezes gente a gente também tem que admitir que nós temos alguns limites às vezes você não está confortável para falar determinado tema e de repente até trazer isso para a equipe gestora para os pais e falar olha as crianças tem interesse eu tenho aqui um livro por curiosidade até o Santotis que fala de onde vem os bebês super normal não chega falando de onde vem os bebês fala assim o pintinho vem do ovo é igual o segredo tartanina que usa o lúdico o mundo animal para falar do abuso esse também fala dos animais como os animais nascem são amamentados por exemplo e aí depois fala como por onde nasce o nenê nos seres humanos como nascem os nenês né de um homem uma mulher que namora e nasce o nenê daquela união por exemplo então assim eu acho que a gente não precisa ficar preocupada às vezes de responder algumas coisas porque a Suédina psicóloga ela sabe principalmente na clínica dela você responde uma coisa às vezes tão assim ela fala tá bom obrigada entendi não é Suédina se você quiser até completar espero que eu tenha respondido colocar nada acrescentar eu acho que assim você foi perfeito eu acho que a gente trabalha temáticas que são pertinentes àquele momento da criança o momento maturacional dela às vezes a gente pode cair no erro de ir além do que ela tá perguntando perfeito vou passar pra próxima pergunta da professora Lia Regina Conter e ela pergunta assim como trabalhar a questão da sexualidade quando os pais de alunos são contra não entendem acho que é ensinado sexo na escola como trabalhar com esses pais então eu penso que nós precisamos conversar de alugar e sempre com a equipe gestora porque nós não somos sozinhos numa instituição escolar então chamar os pais explicar o porquê eu acho que a gente precisa como eu não trouxe a sensibilização pra vocês por que a gente tem que falar dessas temáticas então a gente chama os pais olha os dados aqui principalmente às vezes o que tá acontecendo na própria escola então chama os pais pra responsabilidade porque eles também são formadores e é bem olho no olho conversa séria e nós professores temos também argumento de formação então eu acho que é bem por aí eu acho que na hora que a gente parte do princípio que a gente que nós possamos ser igual fala na própria Constituição né a família em parceria com a escola eu penso que é assim quando eu desenvolvi um projeto de educação sexual eu era coordenadora nessa época esse do livro da Tartaninha era professora com o quinto ano os meninos estavam desrespeitando demais as meninas eu mandei um projeto pra CEGEB e nós fomos aprovados e nós ganhamos ainda três mil reais pra escola viu foi super legal e foi chamado os pais então eu até achei que ia ter uma resistência né e pelo contrário teve mãe que falou assim olha eu sofri abuso eu agradeço a escola por estar falando de educação sexual com as crianças e eram crianças do quinto ano o próprio livro ia tratar né dessas questões da menstruação da reprodução e a gente queria um pouco além disso né entrar nesse conceito de corpo de reciprocidade das desigualdades de gênero não ficar só no livro as partes do corpo nessas questões muito da biologia né trazer mais pra discussão do respeito mesmo e não dá pra ser uma aula só tem que ser um projeto as crianças vivenciarem isso e trabalhar nos projetos com essas temáticas por exemplo de corpo sexualidade higiene por exemplo tinha criança que nunca tinha visto o fio dental então né conhecimento do próprio corpo essa questão também dos toques não toques mas eu preciso conhecer o meu corpo tinha alguns meninos falaram que algumas partes do corpo deles não haviam nunca lavado e a professora é claro que ela teve uma abertura era professora de educação física tudo a ver né trabalho com corpo né e ela teve assim uma acessibilidade trouxe a conversa é pra roda mesmo entre as crianças e foi muito interessante e quando você envolve os pais pra pesquisarem também coloca eles pra pesquisar pra ajudar então eu acho é parceria mas a professora a professora ali obrigada por você dar essa oportunidade esclarecer isso e obrigada a Luciana também né ela tem razão é um tema permeado por tabu e a gente precisa ir desconstruindo e complementando né Geisa o quanto que é importante a formação docente né porque assim um professor não pode ficar diante de um pai de uma mãe se ele não sabe também falar corretamente os nomes né das partes íntimas do corpo se ele usa apelido pra falar com os pais a escola é um lugar de saber científico então esse professor quando ele está diante dos pais falando como será como vai acontecer esse trabalho com a criança esse professor tem que estar seguro também da sua própria sexualidade de como ele trabalha essas temáticas com ele mesmo senão ele corre o risco de ir diante dos pais e acabar tendo problemas nos embates né principalmente os embates que vão pro lado mais ideológico mais conhecimento religioso e aí pode criar um problema então o professor também é muito importante que ele desconstrua esses preconceitos e a gente pode fazer isso através da formação docente né a próxima pergunta tem um pouco uma continuação da fala da Lia que é da Poliana acho que a Poliana que foi nossa aluna né quais os caminhos para o professor desenvolver abordagem em uma instituição extremamente tradicional eu acho que entra um pouco no que você estava falando mas eu acho que seria importante talvez explicitar um pouquinho né essa parte então qual como desenvolver a abordagem em uma instituição extremamente tradicional né com diretores professores que tem esse pensamento mais tradicional qual é o nome da pessoa Poliana obrigada Poliana pela pergunta eu acho que a resposta foi anterior né e eu trago o que a Suede não acabou de falar a gente precisa ter argumento pra isso a nossa formação precisa ser de qualidade a gente tem que buscar o conhecimento porque ninguém dá o que não tem então a gente não é só a questão gente na verdade de se fala de gênero sexualidade vão nos nos na verdade nos às vezes nos confrontar outros temas o modo como você trabalha alfabetização mas não tem que ser assim o modo como você trabalha às vezes você vai ter resistência até no modo como você organiza a sua sala só porque você não quer a sala em fileira pode a equipe gestora falar por que você está trabalhando assim não está trabalhando uma carteira atrás da outra então eu acredito que tudo que é diferente tudo que tem às vezes uma proposta assim até não tradicional você pode ser barrado dependendo se a escola é tradicional então você por isso que você tem mesmo enquanto estudante agora é primeiro é se se por uma situação mesmo de buscar conhecimento que igual eu falei ninguém dá o que não tem desenvolvimento infantil é uma coisa que a gente tem que aprender né pra gente poder adequar nossas práticas por exemplo até a questão de trabalhar gênero e sexualidade eu vou ter que trabalhar de acordo com a faixa etária então eu tenho que ter noção do desenvolvimento infantil vocês estão entendendo então ter também qual a concepção teórica que embasa a minha prática porque qualquer não estou falando sua gênero e sexualidade não qualquer outra temática que eu for e me questionar eu tenho argumento então é nesse sentido então seria apresentar com muito respeito e trazendo argumentos autores pra essa equipe talvez as pessoas também tem preconceito por não ter um conhecimento de repente a partir de um diálogo as pessoas começam a olhar pra essas temáticas também por um outro viés eu professores que eu achava até que era tradicional na escola que eu trabalhava foram uma foram uma das que depois que eu fiz esse projeto que eu trabalhei o Segredo da Tartanina né que fala de abuso sexual elas continuaram o meu projeto levando as crianças na sala de informática mostrando outros vídeos sobre abuso então assim a gente se surpreende também né então a educação é isso a gente precisa romper com vários estereótipos não é só em relação também ao gênero sexualidade se você falar por exemplo de questões éticos raciais pode incomodar você ter uma uma metodologia de afetação diferente pode incomodar então a gente precisa ter argumento não sei se a Suede não concorda como professora sim claro perfeito nem vou complementar nada porque perfeito olha vou passar para as outras perguntas da Anne Caroline e da Cris são parecidas eu vou ler as duas porque eu acho que as duas vão nesse segmento do que nós estamos discutindo aqui a Anne Caroline diz assim pergunta dando ênfase na pergunta da professora Lia como encarar esses responsáveis e explicar a eles que não é sexo na escola e a Cris gostaria de saber de que forma podemos abordar esses temas para com os pais visto que geralmente a primeira coisa que lhe vem a cabeça é a negativa em abordar essa temática eu acredito que essas perguntas vão em direção às outras mas eu acho que é como eu disse igual foi hoje na apresentação que tal a gente começar por exemplo com uma história aí as mães vão ficar maravilhadas porque professora contando história quem que não gosta quem que não brilha os olhinhos e a partir dessa história você falar vocês estão vendo eu estou ensinando sexo para criança eu estou ensinando menino virar menino e menina virar menino então gente quando a gente trabalha e eu acho assim quando voltando no exemplo que eu fui coordenadora eu apresentei o projeto mesmo antes de mandar para a CEGEB e falei vocês gostariam de acrescentar alguma coisa aqui gente é o diálogo os pais quando eles se envolvem dá gosto os pais as mães os responsáveis e eu sempre trabalhei em escola de periferia tá eu estou dando um exemplo assim de que até os pais que às vezes mães que chegam cansados trabalhar o dia inteiro eles arrumam um jeitinho de lá pesquisar ajudar a gente então assim eu acho que é esse diálogo mesmo quantas reuniões de mães de pais e responsáveis que eu iniciei a reunião contando uma história conversando com eles fazendo dinâmica fazendo sorteio fazendo a gente precisa eu acho assim conduzir tanto essa relação com as crianças quanto com os responsáveis familiares o lado afetivo porque nós somos seres afetivos então afetar o outro você mostrar para o outro que você tem respeito eu acho que muitas vezes os pais não sentem essa consideração entre aspas da escola por eles pelos familiares responsáveis então eu acho que tem essa cumplicidade também essa afetividade que a gente quer o melhor para os filhos e para as filhas eu acho que vai por aí trazer uns vídeos de violência mesmo de gays apanhando na reunião de pais é desestruturar sensibilizar essa sociedade que a gente vive e aí o que vocês sugerem para a gente trabalhar para nossas crianças não serem esse futuro cidadão aí que ateia fogo no mendigo que que prostituta enfim que abusa de crianças que bate mulher então assim vai por que não trazer um vídeo um trailer e pôr para os pais debater aquele tema tem tanto o youtube tem tanto vídeo legal eu acho que é dialogar mesmo nessas reuniões bem Paulo Freire né é o diálogo o diálogo é se pôr no lugar do outro né aí tem dois comentários que eu vou ler para você não são perguntas um é da Ana Oliveira e aí ela coloca assim eu ia trabalhar o livro da família na semana da família na minha escola porém fui orientada pela direção a encontrar outra história pois essa tinha uma parte que mencionava duas mães e dois papais então a interferência da escola né nesses trabalhos que os nossos alunos tentam fazer né eu vou ler a outra e daí você pode comentar os dois tá Geisa estamos usando o livro Pipo e Fifi da Carolina Arcari para trabalhar prevenção ao abuso fala do toque do sim e toque do não para crianças pequenas muito bom aí você quiser fazer algum comentário sobre os dois ah é lindo Pipo e Fifi e a gente consegue baixar na internet né eu tenho ele em pdf super legal e é para criança ainda menorzinha ainda do que essa da criança assim de três anos é para os pequenininhos mesmo super legal e sobre a o comentário da um beijo para a Selma que falou do livro aí ela é uma estudiosa também de gênero sexualidade então é a aluna que falou sobre qual que é o nome dela Ana Oliveira Ana Oliveira obrigada Selma obrigada é Ana a gente pode acontecer de você fez uma coisa legal você passou primeiro para a gestão né às vezes a gente vai acontecer isso mesmo de ser barrado por alguma coisa né e aqui vai falar de duas mães então eu acho assim que a gente também tem que ir com calma né depois a Suede pode também dar a opinião dela aí o que você faz trabalha a diversidade então trabalha as diferentes famílias ó só de você estar trabalhando as diferentes composições que não é só papai e mamãe né tem às vezes pai só que cuida dos filhos que às vezes na própria sala tem crianças assim que tem mãe branca com pai negro quer dizer pais indígenas trabalhar outras famílias e também composições sem ser a nuclear os pais que adotam então assim se ela não quer que fale que tem duas mães dois pais fala da diversidade familiar né que pena que ela quer que fale só da monoparental mas se você conseguir convencer a importância porque a gente pode virar pra ele perguntar e quando vir daqui na escola uma criança que tem duas mães a sua escola vai estar preparada ou as outras crianças vão maltratar destratar até desenvolver algum tipo de bullying porque a criança tem dois pais e duas mães a escola não é uma bolha diretora a gente precisa estar preparado e tem que chamar os pais também pra estar preparado porque aqui é pra formar não é pra excluir ninguém então você só dá o recado se ela concordar de não mesmo assim não quero confusão mas você pelo menos pôs o seu posicionamento Geisa nós encerramos aqui com as perguntas eu gostaria de fazer alguns apontamentos um sobre a sua fala e um outro sobre o nosso trabalho tanto no NEDIG quanto no NUMAP porque eu acho que é importante a gente complementar aqui junto a sua fala um ponto que eu acho assim é muito importante você fala bastante nós a educação infantil também tanto os professores da educação infantil como nós da psicologia da importância do brincar quanto o brincar é terapêutico e o quanto o professor ele pode utilizar essa ferramenta do brincar no exercício da sua profissão pode utilizar como recurso para trabalhar qualquer temática e você deixou isso bem claro dentro da sua fala então acho que os nossos professores tem que explorar também um pouco mais essa ferramenta eu sempre digo para os meus alunos que não dá para você gostar de educação infantil se você não gostar de criança e não gostar de brincar então o professor de educação infantil ele tem que ter prazer tem que ter espontaneidade nessa relação com a criança e tem que saber brincar porque a criança ela é fantástica a Narda colocou agora um pouco aqui nos comentários da importância da escuta com a criança do quanto é importante a gente exercitar essa escuta no sentido de saber o que ela pergunta o que de fato ela necessita saber e eu acho que o professor pode ir por essa ferramenta descobrindo quais são as necessidades da sua criança do que a sua clientela tem de necessidade em qualquer aspecto mas sobretudo da sexualidade porque não é possível que a gente possa ficar assistindo uma grande quantidade de crianças que sofrem abuso sexual infantil todos os dias eu sempre menciono a cidade de Jacarezinho Jacarezinho tem mais de 30 casos por mês então é praticamente uma criança por dia sendo abusada e a gente como professor como educador ainda ficar discutindo por que que isso acontece por que isso não acontece é óbvio que a gente precisa fazer inúmeras discussões mas a gente também precisa agora participar as ações e eu não vejo outra forma da gente trabalhar a não ser nessa relação com a criança trabalhando nessa temática com todos os apontamentos que você fez de forma bacana maravilhosa até tem uma das alunas acho que a Poliana ela pediu se você tivesse mais dicas né e aí eu vou passar pra você pra que você possa falar se há mais algumas dicas que você gostaria de dar no trabalho dessa temática com crianças e aí depois eu volto pro segundo apontamento então foi que eu passei na minha fala que eu falei assim como você aborda né como você trabalha então assim os textos os poemas as músicas a literatura infantil os próprios desenhos né tem bastante desenhos que desconstrói que trazem por exemplo Kirikui a feiticeira nossa fala da da cultura africana por exemplo né esses livros que eu mostrei pra vocês quantos que falam da questão de gênero que falam da questão do Pedro Bandeira é proibido miar que desconstrói essa questão de padrões então assim são várias as possibilidades de trabalhar pelo cinema como eu disse né a partir do cinema de algum trailer ou você trazer algum desenho animado que as crianças gostam e problematizar por exemplo Mulan é um desenho que dá pra problematizar as próprias personalidades igual a Malala por exemplo trabalhar mulheres mulheres na ciência mulheres pintoras por exemplo trabalha Tarsila do Amaral e faz uma releitura já tá ensinando arte desenvolver estética né enfim são são várias as possibilidades mas eu penso ainda que as interações das crianças como eu disse é um grande campo de estudo e pesquisa para nós professores e a Narda ela reforçou aqui que seria eu lembro que eu falei do protagonismo das crianças considerar as crianças como sujeitos e atores em plenitude né que é quando a gente fala isso é na verdade assegurar que elas se posicionem ou seja ter essa essa atividade de escuta mesmo a gente precisa um pouco desfazer essa posição que a gente tem em relação a criança e essa visão adultocêntrica né então o que as crianças minhas estão dizendo então eu vejo às vezes os meninos querendo brincar como se né com uma relação de paterna pegar as bonecas né e reproduzem muitas vezes até o que o pai faz sabe comida em casa vê o pai fazendo a comida aí quer brincar aí vem uma outra criança e fala isso é coisa de menina então quer dizer olha escutar o corpo fala como as crianças brincam no corpo ação mas o que elas falam nas narrativas no não dito que são os olhares delas recriminando ou aquela boneca negra que tá na prateleira e ninguém nunca pega então a gente tem que pensar também que ao mesmo tempo as crianças também existe uma indústria cultural que é para as crianças como o Sarmento fala e utilizando agora uma outra autora a Lenira Dornelis que ela é da infância que ela fala da produção do sujeito infantil às vezes nossas crianças só tem acesso a Barbie boneca branca do olho azul então você tá pedindo pra eu te falar né uma das coisas a gente prestar atenção nos brinquedos e nos objetos culturais da escola quer dizer como que uma menina negra né ela vai se a questão da representatividade se ela nunca nem viu uma boneca negra e às vezes a gente só fala às vezes de histórias tem umas histórias aí né que fala de meninas negras de mulheres negras mas e os meninos negros se a muita vez a comunidade negra é silenciada a indígena é invisível e os indígenas onde estão então eu acho a gente precisa pensar os brinquedos nos falam muito as brincadeiras nos falam muito escutar as crianças escutar os familiares que são importantes os que cuidam das crianças estão também contribuindo na constituição das identidades de gêneros sexuais e nós a escola mas a instituição familiar é a primeira instituição de formação dessas crianças então por isso a gente precisa pensar num projeto político-pedagógico com esses temas e envolver a família já começa daí e nós temos sim o parâmetro curricular nacional nós temos documentos oficiais que falam para trabalhar essa temática então apesar de não estar aparecendo no plano nacional na BNCC e também eu já eu trouxe não foi à toa que eu trouxe hoje a constituição para mostrar que a gente precisa tratar dessas questões né para segurar o respeito né para segurar que não haja nenhum tipo de negligência ou de violência ou opressão então a gente precisa se preocupar porque os objetos culturais também estão constituindo essas crianças por exemplo quando você vai num banheiro está lá o urso azul de menino e o urso rosa de menina e como eu disse os brinquedos separados então assim isso inculca também né a gente está formando crianças só que a gente também tem que pensar que as crianças também têm as suas maneiras de burlar isso que aí é quando o menino vai lá e brinca de coisa de menino e a menina vai lá brinca de carrinho então como diz o próprio Sarmento existe a colonização da infância mas aí ele coloca no texto afinal as colonizações são imperfeitas então as crianças também transgridem né brincam tocam no corpo do amigo se olha e às vezes a Sueli poderia até falar se ela quiser um trauma alguma coisa que ocorre quando o adulto age quando a criança está se autodescobrindo né porque ele é alterógena faz parte do desenvolvimento dela se descobrir com o adulto é muito severo às vezes até bate na mão da criança fala não toca aí ou fala uma palavra muito repressiva isso para a criança que está se desenvolvendo é acabar com a vida da criança então a gente precisa tomar cuidado igual eu disse os professores precisam saber da importância dessa fase dessa manifestação da sexualidade delas das crianças ou seja as expressões da sexualidade a gente precisa respeitar e outra coisa na própria LDB fala que a gente tem que garantir o desenvolvimento pleno da criança então eu volto isso pode ser um argumento por exemplo para quem já fez as perguntas como falar com gestores e famílias muito tradicionais conservadores com esse tema né se a gente está falando de desenvolvimento pleno a sexualidade é uma dimensão então não é só falar do cognitivo é falar do social do emocional do afetivo todas essas dimensões então isso é falar de desenvolvimento pleno então a escola não pode se dar o direito de ah eu só trabalho essa parte do desenvolvimento né sim perfeito Geisa o outro ponto que eu acho importante e aí eu vou fazer uma colaboração como coordenadora né da parte pedagógica do Nedige é com relação a quando vocês professores vocês escutam uma criança contando para vocês que elas estão sendo abusadas vou dar um exemplo que aconteceu que eu fiz uma escuta de um colega recentemente é a aluna chegou para a professora e disse assim pro o meu primo quer lamber a minha bolacha a professora na hora pensou assim bolacha só que a palavra lamber fez a professora dar um start de que tinha alguma coisa ali errada ela falou assim como assim lamber a sua bolacha aí a menininha mostrou a vagina aqui ó aí a professora que já era instruída orientada por esse colega né que trabalha já nessa escola ela escutou a menininha e falou assim para ela olha você contou uma coisa muito importante para a PRO a PRO vai pensar em como eu vou te ajudar e falou para ela assim não deixa porque na verdade assim ela ficou é em choque quando ela ouviu né porque é uma coisa você ficar falando como fazer mas na hora que você está ali com a criança é muito impactante e aí ela foi pedir ajuda então isso é muito importante você não colocar para a criança os seus valores morais do tipo ai meu Deus do céu fazer caretas do tipo que você vai assustar a criança que de repente a criança está contando para você você se assusta com ela ou faz um comentário religioso não por maldade mas às vezes você faz uma expressão de susto você assusta a criança e a criança que estava tendo confiança em contar para você ela se retrai e nunca nunca vocês podem pegar a criança levar para a diretoria e pedir para que ela repita para a diretora não façam isso se ela contou para você ela só confia em você quando você a leva para a diretora ou para a coordenadora você está expondo ela e ela automaticamente ela se retrai o que você professor tem que fazer é escutar garantir a ela que você vai pensar em como ajudá-la fazer as orientações que você acha assim muito rápido porque ela está falando ela também não quer ficar muito tempo ali conversando sobre isso então você tem que fazer um acolhimento e principalmente se você puder vai brincar com ela que é o brincar e a terapêutica então você pode falar para ela ai você contou uma coisa para a Pro a Pro vai pensar em como te ajudar mas enquanto a Pro não sabe vamos brincar vocês entendem? porque daí você leva a criança para uma área que ela possa descansar a cabeça dela e ela passou a bola para você então ela como criança ela entende que tem um adulto protegendo ela a partir de agora e ela pode voltar a ser ingênua e brincar então é muito importante que vocês entendam isso que eu estou colocando porque infelizmente nós temos muitos professores que atravessam a fala da criança a criança nunca mais confia porque isso é algo extremamente difícil dela fazer e quando ela faz ela fez porque ela confiou então não pode ser destruída essa confiança então eu acho muito importante fazer essa fala aqui para vocês aproveitando o gancho da fala da Geisa para orientar vocês nesse sentido aí sim vocês vão para a direção e vão pedir para que chame a mãe o pai dessa criança e conte para o pai dessa criança para a mãe dessa criança o que foi que aconteceu e oriente esses pais para que não cheguem não façam muitas perguntas para a criança a ponto dela também não confiar mais nos pais porque ela pode simplesmente recuar e aí o abusador continua depois abusando dela então é uma denúncia que tem que ser feita com muita delicadeza para a gente proteger a criança né é muito importante que a gente tenha esse cuidado na escuta e nós professores é que estamos ali no chão da escola com a criança é o que vamos ser o ponto de apoio para ela então ela tem que confiar que nós depois da escuta nós continuaremos fazendo essa proteção inclusive fazendo isso com os pais tá bom eu vou passar a palavra para a Geisa para a Geisa fazer o encerramento dela e depois eu gostaria de fazer a leitura de uma frase do Paulo Freire e aí eu passo a palavra para a professora Roseli Geisa eu gostaria de agradecer aos presentes né nessa noite foi muito gostosa eu acredito poder compartilhar com vocês essa temática que realmente me fascina realmente eu acredito que nós precisamos trabalhar eu agradeço também a mediação da Sueli foi muito gostoso conversar com ela tá nessa nesse diálogo porque ela é sempre uma querida sempre assim um coração enorme e eu tô muito feliz mesmo de estar inaugurando o canal sou eu que tô inaugurando hoje agora que eu tô parando pra pensar nisso nossa e assim um beijão pra Luciana pra Ana Lígia e pra Isabela e também pra nossa coordenadora obrigada e um beijão pro pessoal do meu do grupo pesquisa a GPC né pra minha colega Selma lá da Secretaria de Educação de Presidente Prudente nossa que legal você aqui então um beijão e vamos aí na luta firme e forte e pensando sempre nessa questão do diálogo porque o diálogo vem contra a cultura do silêncio a gente nunca pode esquecer disso né então dialogar é da voz pensar na escuta desenvolver a escuta pensar também na questão de visibilidade então tem grupos que precisam sim de visibilidade e de todos desses grupos se a gente falar da questão de gênero das mulheres dos negros as crianças são o grupo que mais sofre em situações de guerra na situação de pandemia a Suede não tá aí pra falar o aumento por exemplo do abuso sexual infantil né na pandemia então é tem sido os grupos o grupo mais vulnerável então a gente precisa enquanto adultos enquanto educadores estar atentos pra essa infância né e tá nessa luta de assegurar esses direitos né de ser criança né o direito o direito da criança ser poder exercer a sua cidadania então entender as crianças como protagonistas como sujeitos sociais de direitos então é isso que eu tenho pra falar pra vocês e um beijão Geisa muito obrigado você também faz parte de ser tão querida né pra todos nós os alunos aí sempre falam muito bem das suas aulas das suas contribuições eu acho que é importante fazer esse feedback aqui com você né os alunos aí do primeiro ano em peso né sempre falam o quanto que eles aprendem com você né então eu acho que você ter aceito né fazer essa essa live principalmente nessa inauguração que a gente ficou todo mundo muito nervoso e é uma temática importante né então a gente também não podia deixar de atender as duas situações né de estar numa live e ao mesmo tempo de tratar um assunto tão importante nesse momento quero agradecer muito você ter aceito né esse nosso convite de travessia você lógico é uma das professoras que está fazendo parte né desse projeto né desse atravessar esse momento de pandemia e agradecer muito pelas contribuições que você trouxe para os nossos alunos mas sobretudo para nós professores do colegiado também muito obrigada quero agradecer a todos que estão presentes né quero agradecer a nossa equipe fantástica Isabela muitíssimo obrigada você é minha filha idealizada que eu não tive quero agradecer ao Everton a Vanderleia muitíssimo obrigado pela presença de vocês em todas as lives né quero agradecer muito né Ana Lígia Flávia professora Patrícia professora Luciana professor Pedro professora Sônia professora Roseli e eu acho que eu não esqueci ninguém mas eu esqueci porque a gente está aqui correndo então posso ter esquecido alguém muitíssimo obrigado Vitor Vitor muito obrigado por todas suas contribuições no colegiado e eu encerro a minha fala fazendo uma leitura de uma frase do Paulo Freire ninguém ignora tudo ninguém sabe tudo todos nós sabemos alguma coisa todos nós ignoramos alguma coisa por isso aprendemos sempre boa noite a todos nossa que lindo que bom que noite agradável e que momentos preciosos para a gente poder refletir né pensar e discutir sobre essa temática tão tão difícil muitas vezes da gente abordar com os nossos alunos com as crianças com as famílias por pelo simples fato de não termos um momento desse de discussão e é e esse momento é rico né esse momento é rico quando a gente compartilha aí conhecimentos informações com pessoas tão bem esclarecidas com pessoas que estudam que não vem falar aqui de fantasias não vem falar aqui de bobagens vão falar de coisas muito importantes e tão reais na nossa no nosso convívio aí de profissão então eu aqui agradeço a vocês Geisa sua contribuição foi fundamental né nós só tivemos a ganhar aí com todas as suas dicas a sua a sua delicadeza em tratar o tema e ao mesmo tempo esse conhecimento profundo que você tem sobre essa temática e que vem aí só agregar né as nossos as nossas atitudes pedagógicas as nossas atitudes como como professores e professoras de um colegiado muito muito obrigado e a professora Suedna também a gente agradece imensamente por toda essa essa fala toda essa contribuição então eu vou encerrar aqui colocando algumas palavras para a gente começar a pensar né para fechar toda essa essa discussão porque a gente observa que para muitas pessoas essa temática que ainda representa muitas incógnitas e apesar de ampla e profunda de tão profunda muito muitas falas são profundas mas elas são muito como que eu vou dizer elas não não têm uma profundidade científica né e por que porque para muitas pessoas isso daí está no obscuro mesmo então o ato de falar os altos brados né revelam desconhecimento sobre a construção da infância os conhecimentos sobre a criança os conhecimentos sobre a sexualidade e gênero então esses discursos em vez de possibilitar um diálogo eles acabam pelo contrário por aprisionar as crianças e a partir de muitas formas de vigilância normatização essencialização e universalização do que é ser criança e do que é viver a infância porque ser criança e viver a infância são duas coisas totalmente diferentes então temos que estar atentos e atentas a esses discursos socialmente presentes nos mais diversos ambientes não somente dentro da escola nos mais diversos ambientes inclusive nas instituições educativas da educação infantil ao ensino superior nós falamos muito aqui ouvi muito vocês falarem né da educação infantil das crianças pequenas mas dentro de uma escola dentro de uma universidade dentro de uma sala de aula onde só tem adultos nós também vemos muito discriminação e muita muito preconceito quanto a gênero quanto a raça a etnia quanto as classes sociais eu já ouvi uma uma aluna nossa indígena dizer assim professora eu posso fazer o trabalho sozinha eu falei não claro que não junta com algum grupo imagina vamos trabalhar em grupo não professora elas não me aceitam isso para uma aluna adulta numa universidade pública política né em 2020 2019 vamos dizer assim nós estamos agora diferentes então isso choca muito a gente né na nossa realidade então o que nós temos é que afetar mesmo o que vocês fizeram hoje foi provocar foi afetar essas nossas práticas pedagógicas afetar de uma maneira que com que a gente consiga pensar e refletir se nós estamos fazendo certo e se nós os nossos preconceitos os nossos conceitos eles eles estão prejudicando essa criança ou esse jovem que nós estamos lidando e formando então navegar nos mares revoltos dos estudos das dúvidas das problematizações das novas possibilidades de ser é o grande desafio que se coloca nas nossas práticas pedagógicas mais igualitárias e mais desafiadoras para com as crianças e nossos jovens eu acredito que vocês contribuíram muito para isso hoje e eu espero que todos aqui saiam com essa reflexão porque parte é das nossas atitudes do nosso olhar e da nossa escuta enquanto seres humanos enquanto profissionais porque se nós queremos uma sociedade mais justa e igualitária deve partir pelas nossas ações primeiramente e para isso nós precisamos ler mais estudar mais dialogar mais aprender mais e estamos aqui para colaborar com vocês está mais aí um canal do nosso youtube né com o colegiado de pedagogia um avanço aí para que a gente possa chegar mais perto de vocês e que a gente possa proporcionar ampliar essas discussões e essas reflexões estou imensamente em gratidão a todo colegiado de pedagogia aos nossos acadêmicos aos colaboradores a Janaína e o marido dela o Juliano que tanto nos atendeu enfim a todos vocês uma excelente noite um final de semana incrível abençoado né que vocês fiquem bem que vocês se cuidem cuidem das nossas crianças cuidem das suas crianças e até o próximo encontro um beijo Roseli eu tenho uma coisa para falar se inscreva no canal e dê um like beijando se você gostou fica lá tá bom muito obrigada meninas muito obrigada Wanderleia agora não esqueço mais viu Wanderleia seja muito bem-vinda sempre muito obrigada Everton e todos vocês um abraço de coração beijo